Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Espírito Santo, com vocês, pra vocês, Banda Marcial Albertina Dias Coelho, em Jucamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vários aplausos do público. Essa é a Band aqui. Amém. 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 Maravilha, essa é a primeira Copa Defando Amaro Nossos agradecimentos vão para a Prefeitura Municipal de Camaçari Na pessoa do senhor prefeito Antônio Elinaldo A Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari Na pessoa de Flávio Matos A CESP A CESAL A nossa gigante Dilma Mendes A mais NET Telecom Restaurante Mário do Mocotó Repósito do Curisco